Olá, nosso tema de hoje é meio ambiente. Nós queremos levar para vocês como os micro e pequenos empresários do Distrito Federal utilizam práticas que melhoram o custo da sua empresa e nos ajudam a preservar o nosso meio ambiente, melhorando a qualidade de vida para todos nós que moramos no Distrito Federal. Vocês vão ver grandes exemplos de pequenas empresas que estão no seu dia a dia contribuindo para uma Brasília melhor.